Muito bem, você já deve estar muito ansioso para saber mais. Eu vou explicar agora toda a simplicidade da proposta. Vamos começar lembrando que todos nós, de alguma maneira, precisamos ir no supermercado pelo menos uma vez por mês para fazer compras básicas de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, pois ninguém consegue viver dignamente sem isso, não é mesmo? Pensando em higiene pessoal, que é a categoria que esta empresa mais atende hoje, as pessoas tomam banho, escovam os dentes, usam desodorantes e etc, todos os dias, e usarão até o fim da vida, ou seja, produtos de uso recorrente para atenderem uma necessidade básica. Eu vou citar alguns e você vai analisar se realmente eles fazem parte do seu dia a dia. E a lista continua e eu vou parar por aqui. Para mostrar como esses produtos chegam na nossa mão, usarei um sabonete como exemplo. Funciona mais ou menos assim. Uma fábrica produz um sabonete por um custo hipotético de 30 centavos. Aí, ela vende para um grande distribuidor, que aplica uma porcentagem de ganho sobre o que pagou e revende para um atacadista. O atacadista, por sua vez, aplica sua porcentagem de ganho e revende para um varejista. Como o varejista também precisa ganhar, ele aplica sua margem em cima do que comprou e coloca o sabonete na prateleira do supermercado por um preço final de R$ 3. Você concorda que o consumidor é quem paga por tudo isso? Agora eu vou te explicar o porquê do sucesso desta empresa. Ela propõe que eu, você e todas as pessoas, ao invés de comprarem no supermercado, comprem direto pela internet ou em uma das mais de 400 lojas dela, com a vantagem de pagar metade do preço original. Sabe como? Simples! A empresa fabrica o produto e vende direto para você, a preço de fábrica, eliminando assim todos aqueles intermediários que encarecem o produto. Com isso, ela consegue ser mais eficiente em pelo menos 80% em relação ao outro modelo de distribuição que não utiliza o mesmo sistema. E boa parte desse dinheiro ela devolve para o consumidor em forma de desconto e bônus, permitindo que o mesmo sabonete seja comprado por R$ 1,50. Faz sentido para você economizar todos os meses com produtos de uso diário? Se a sua resposta foi sim, como a minha, maravilha! Então, você também faz parte de um primeiro grupo de pessoas, chamado de consumidores inteligentes, pois valorizam o dinheiro que tem e gostam de economizar. Ok, ok, tudo isso parece bom, mas ainda não é um trabalho. Como é que eu posso, além de pagar mais barato, também fazer disso um negócio lucrativo? É aqui que está o grande segredo. Existe um segundo grupo de pessoas, chamado de empreendedores, que basicamente, além de consumirem os produtos com desconto, também promovem este consumo inteligente para seus amigos e parentes, tendo um papel de divulgadores da marca, com a possibilidade de formar a sua própria carteira de consumidores inteligentes e receber comissões sobre as compras deles em forma de bônus, todos os meses, e ainda participar de um plano de carreira, justo e proporcional ao esforço do empreendedor. Se pararmos para pensar, a gente naturalmente compartilha coisas para os amigos, mas nunca nenhuma empresa se propôs a remunerar tanto toda vez que alguém consumisse um produto indicado por nós. Para isso, é preciso apenas manter seu negócio ativo, comprando regularmente os produtos que já usa todos os dias com 50% de desconto e fazer a divulgação para que novos consumidores inteligentes tenham acesso às mesmas vantagens. Cada vez que alguém da sua carteira comprar algum produto da empresa, você será bonificado por isso. Existe um terceiro grupo de pessoas que chamamos de vendedores, pois além de consumirem e divulgarem, também revendem os produtos com 100% de lucro. Eu, particularmente, não sou bom em vendas, mas conheço muitas pessoas que são e que movimentam mais produtos que um consumidor. Basicamente, é assim que funciona. Você compra seus produtos, sente os benefícios, compartilha a marca e as vantagens e conquista para a empresa novos consumidores, empreendedores e vendedores para o negócio. E é muito bem remunerado por isso. Gostou? Como eu falei no início do vídeo, são mais de 70 mil famílias que estão faturando uma renda mensal, muitas vezes extra, superior a 5 mil reais e mais de 100 milionários atuando de forma profissional. Sei que tudo isso é realmente muito bom e pode ser que ainda existam algumas dúvidas na sua cabeça, do tipo... Será que os produtos são de qualidade a ponto de eu querer usar e ainda divulgar essa marca? E a empresa?